É lamentável que isso esteja acontecendo na nossa cidade. Toda a Paraíba sabe que o sistema de água da nossa cidade é distribuído pelo nosso departamento, que é municipalizado. E neste período da eleição, está acontecendo uma quebra de braço entre o governo do estado e o governo municipal. E a Cajepa, ela é quem é responsável pela distribuição da água. Ela é quem nos dá, nos fornece a água para que o Daesa distribua. Então, como que está acontecendo nesse momento? O Daesa, ela é para receber, no mínimo que está acertado no Ministério Público, no mínimo 140 mil metros cúbicos por mês. E nós estamos recebendo apenas 90, tem dia que eu recebo 87. Quando fecha o final do mês, nós estamos fechando numa média de 140, 100 metros cúbicos. 40 metros, 40 mil metros cúbicos a menos do que é o que está acertado no Ministério Público. E já é muito pouco. E nós estamos mostrando, hoje nós estamos entrando, lavrando um boletim de ocorrência na delegacia, que vai gerar um inquérito policial. Nós já adentramos no Ministério Público, com uma vasta documentação, pedindo uma investigação e processando toda a diretoria da Cajepa por ato de sabotagem. Porque não pode acontecer isso, porque hoje o açude de São Gonçalo tem aproximadamente 7 milhões e meio de metros cúbicos. E se fizermos uma matemática simples de apenas 300 mil metros cúbicos por mês, nós vamos dobrar o que hoje a Cajepa nos fornece, e aí resolveria o problema da nossa cidade, tendo em vista que hoje, dia 21 de setembro, nós temos vista 10 dias de setembro, mais o mês de outubro, novembro e dezembro, três meses, e é o que nós esperamos que as chuvas cheguem no mês de janeiro. Então, nós temos aí 100 dias para o início das chuvas. Se fizermos uma conta mínima aí de 300 mil por mês, nós vamos terminar aproximadamente 900 mil durante os três meses, mais 100 mil, vamos arredondar, nesses 10 dias que faltam no mês de setembro. Um milhão de metros cúbicos será retirado do açude de São Gonçalo, resolvendo todos os problemas da cidade de Sousa durante esses três meses, acabando com a agonia que a população está passando, e nós iríamos ainda ficar com 6 milhões e meio de metros cúbicos dentro do açude de São Gonçalo, lógico, sem tirar a evaporação, a média que tem que ficar dentro do açude para não ocasionar a morte dos peixes, não prejudicar o meio ambiente. Então, isso, o que está acontecendo é uma sabotagem política, porque é a manobra que o governo do estado tem para fazer contra o nosso governo. Um governo que constrói, um governo que paga, um governo que dá aumento salarial, um governo que está revolucionando o IDEB da Paraíba, saímos da última posição para a 16ª, recebemos agora o primeiro lugar em transparência pública, então, estão procurando um motivo, estão procurando um mote para que a população fique contra o da ESA e, em consequência, não vote nos nossos candidatos. E isso é pequeno, isso é uma luta pequena, porque é a luta do grande contra o pequenininho, porque quem está sofrendo é aquele que está precisando da água, é aquele que está precisando da água para cozinhar, é aquele que está precisando da água para tomar banho, é aquele que está precisando da água para lavar o seu carro, é aquele que está precisando de água para sobreviver. E essa briga, ela não é com esse povo. Se essa oposição, se o governo do estado quer brigar, vem brigar comigo, não brinque com esses pequenos, porque nós aguentamos e nós chamamos para a briga. Agora, com o pequeno, não. O pequeno não tem culpa disso. Deixa o pequeno viver. O pequeno não tem culpa nada com a disputa eleitoral. Se vocês não têm condições de lutar com o voto, se vocês não têm condições de discutir propostas para a nossa cidade, vamos discutir na justiça. Agora, não prejudique o pequeno, não prejudique o pobre, não prejudique aquelas pessoas mais necessitadas, porque essas pessoas não têm culpa da quebra de braço entre o governo do estado e do governo municipal. Ou seja, prefeito, a água tem, o problema é a Cajepa que está fazendo essa sabotagem, inclusive, como o senhor bem falou, as pessoas que perdem com isso, né? Com certeza, na última sexta-feira, porque nós tínhamos anunciado um movimento político no sábado, uma manifestação política, democrática, com autorização do Tribunal Regional Eleitoral, todo o Ministério Público tomou conhecimento, a Cajepa desligou as duas bombas na sexta-feira. Ficou a sexta, o sábado, o domingo e uma boa parte da segunda-feira, faltando água na cidade inteira, porque a Cajepa desligou todas as duas bombas da ETA, da Estação de Tratamento de Água. E alegando falta de energia. Ora, não faltou energia em São Gonçalo, não faltou a energia em Nazarezinho, não faltou a energia em Marisópolis, que é a região que cerca a ETA, que está na vizinhança da Estação de Tratamento. Sendo sabedor disso, que a Cajepa anunciava que não tinha ligado as bombas porque não tinha energia, a Prefeitura, o da ESA, alugou um gerador, mandou para a ETA, hoje pela manhã, e quando chegou lá, foi proibida a entrada do gerador. Então, o problema não era a energia, porque se fosse a energia, eles iriam utilizar o gerador, porque quem estava pagando era o da ESA e não a Cajepa. E isso mostrou, mais uma vez, que era uma sabotagem, perseguição, que a Cajepa está fazendo contra o nosso governo e contra o povo de Sousa, principalmente. Ou seja, Prefeito, já que estamos próximos das eleições, é uma sabotagem? Com certeza, não tem o que fazer. Eles não tem o que argumentar, eles não tem o que dizer sobre os seus candidatos. Então, ficam procurando coisas pequenas, motes, para que puxe a responsabilidade minha e tire o foco dos meus candidatos, que isso tenta refletir. Mas as pessoas são conscientes, o eleitor é consciente de quem está fazendo a sabotagem e de quem é a responsabilidade de tudo isso que está acontecendo. São esses irresponsáveis que hoje dirigem a Cajepa, que usam da maldade, usam da má fé, usam deste governo prepotente, arrogante, de um governo que faz mal à Paraíba. E por isso, nós vamos tomar as providências. E espero que a população de Sousa tenha conhecimento da verdade do que está acontecendo na nossa cidade.